Nesse vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês aqui definitivamente o Black Myth e o Conve O jogo dessa vez, não é a ferramenta de benchmark, mas em si o próprio jogo Como vocês podem estar vendo, estamos aqui rodando na RTX 4070 Super Somado ao Ryzen 5 5600 e 48 GB de RAM, operando em 3200 MHz Vamos começar Estamos focando inicialmente na resolução 4K A gente pode estar vendo aqui, deixa eu só me localizar porque... Vi o jogo há pouco tempo, só fiz aquele prólogo basicamente do jogo E agora a partir daqui a gente vai fazer os testes Temos aqui o pré-set no Ultra, DLSS no modo 50% Porque o próprio jogo meu preto terminou, que seria o modo desempenho E a geração de quadros desativada Nesse modo a gente consegue até rodar na faixa aqui de 50 FPS sem grandes problemas Só que no começo do jogo parecia que era mais pesado Quando tinha aquela luta contra aquele chefe, ele tinha um problema de cair pra 30 FPS, 40 FPS Vai depender muito da área do jogo Deixa eu continuar aqui pra gente estar vendo Agora esse jogo vai até pra 60 FPS A gente consegue um performance um pouco maior Não se engana, deu uma travadinha aqui agora, percebi Deixa eu ver se tem mais alguma lutinha por ali Olha, tá avisando aqui Vou pegar na foca o triângulo Ah tá, beleza Vamos lá Nossa Já foi Já foi Ó, um baúzinho, legal Vou pegar aqui o baúzinho Legal Top E assim, juro Vamos lá Configurações Ó, 4K como vocês podem ver Tudo aqui certinho, né Vou fazer um ajuste aqui de cara Eu quero ativar o frame generation pra gente ver Até porque o jogo me pré-determinou essa configuração Quando eu ver que a galera vai manter essa configuração Não vai nem tirar Então vai ser assim que vai rodar Ó, abriu o jogo Ele vai estar rodando pra essa configuração aqui, juro Aí a gente consegue 80 FPS com o frame generation Epa Beleza A gente consegue 83 FPS Agora a gente vai manter o pocetulo Opa Eu vou dar umas travadinhas Vocês não percebam, né Algumas vão dar umas quedas assim Vou deixar o pocetulo marcando a partir de agora Pra gente ver o que vai acontecer Quando tiver essas quedas Ah, agora vai ter Com pontos de evolução Vamos aguardar Vamos aguardar Vamos aguardar Pra manter esses FPS Vocês podem ver como a taxa de quadro acaba sendo muito variável Agora nesse momento é um diálogo Daí a gente consegue ficar com essa taxa de quadro Então é uma situação engraçada A gente vê que o jogo tem problemas graves de otimização Mas dá pra gente jogar Mas tem que é a questão, né Não tá 100%, não tá 100% polido Então é um jogo que realmente vai ter momentos Que vai ter drops de FPS mais significativos Então estejam preparados pra isso ao jogar Então, o templo foi reconstruído Mas... Mas como bom é ele de reconstruir o templo? Agora... Aí a gente fica ali nas legendas. Então... Isso. Agora a gente pode reclamar, né? Quando o Play 2 a galera... A gente jogava em inglês e a galera era em inglês, né? Então... A gente tem muito tipo pra falar. A galera que vem enfrentar alguém fortão, mano. E acontece... Ah, tá. Posso escolher descansar, viajar... Presente do Pioner. Ah, tá da pré-venda. Deixa eu coletar. Legal. Então é isso, ó. 84 FPS nesse momento. Vocês viram que caiu, que subiu. Ó, tem uma gente que vai enfrentar agora. Esse aqui tá escudo. Eles vão enfrentar aquele ali. Tá de boa até por enquanto. Ó, acho que caiu já. Tá bom. Só essas travadinhas que tá incomodando um pouquinho. O de agora a gente vai ver sim que também, tá gente? Já vou utilizar o frame de gerente. Deixa eu ver sim que tem aí pra ajudar... A... dar uma melhorada ali no jogo. Tem as questões dessas ocidações. Quando tem frames gerados... Acaba ficando um pouco pior nesse cenário. Quando tem uma ocidação de FPS maior. Mas até então... Tá de boa. A boa tá top, né? Tá top. Ó, vamos lá agora. Vamos trocar de configuração também. Que a gente tá lá no alto agora. Tá lá no alto. Com o frame de gerente ativo. Ó, alto com o frame de gerente ativo. Já vai pra casa de quase 90 FPS. Deixa eu enfrentar esse cara aqui. Tranquilo. Fazer alguma coisa pra coletar também. Legal. Mais um. Mais um. Mais um. Realmente assim eu acho que ficou legal. Eu vou acabar jogando dessa forma aqui. Então é só refinar o DLSS TV. Botar no modo equilibrado. E vou jogar nesse modo aqui. Parece que o jogo ficou mais de boa. O uso de VRAM... O beta da casa dos 9 GB. Eita. Vou jogar em 4K. Fica complicado. Vou jogar ali. Ihhh. Quase que. Mapa de desenvolvimento. Não mostra nada assim. A gente veio aqui na primeira missão lá. Não tinha vida. Não tinha nada. Agora tem. Então todas as ações que eu faço gera. Vamos dizer um cansaço ali ó. A barrinha ali que eu tenho que esperar. Eu vou poder continuar. Se eu ficar o tempo que eu tô fazendo isso aqui. Eu vou conseguir fazer mais ó. Então tem essa questão. Vamos lá gente. Vamos mudar aqui de preset. Será que o alto sem... Primeira gente consegue uma D60 de boa? Vamos lá. O que eu tenho que conseguir? Ele conseguiu. Beleza. Pra encerrar o 4K, eu quero fazer só mais um testezinho aqui E depois a gente encerra o 4K e parte com 1440p Eu vou tentar colocar aqui 100% eu sei que não vai dar certo Vou colocar uns 80% aqui que a gente fica no qualidade Acho que 63 tá bom Que a gente entra no qualidade, ó 63, a gente fica no qualidade Vou também assim Ó, ele só altera Ó No modo qualidade, a gente já chora bastante Podem ver aqui, ó A gente já fica Com 50fps Dá pra jogar, dá pra jogar, gente Sinceramente, dá pra jogar Mas a gente tem alguns pontos Que vocês podem ver Que a gente vai ficar abaixo de 60 Não tem essa questão Agora Perdeu Eita Agora tem uma lutinha interessante, ó Agora Se tomar dano, o bagulho vai ficar feio Mas se é de boa Se a gente ver a hora que a gente vai atacar Eu aperto bolinha, esquiva É que eu tô jogando controle, tá, gente? É isso Os jogos desse Ó, ó, ó Vocês viram, né? A travadinha que deu ali na hora Eu vou Numa luta dessa aí A gente ter uma travadinha É complicado Isso aí pode custar nossas vidas Literalmente Ihhh Agora lascou Agora Ih, com essa luz Ah, tá Ative o meu bagulho Legal Ah, fez Aí ia morrer já Na minha experiência Eu tô gostando Até agora Tirando a questão da otimização Você passa Pra questão da pontuação Eita Agora é uma questão de vídeo, né? Dá pra esquivar Ah, tá Que arrepende essa habilidade De congelamento Tá Legal Agora você Tutorialzinho Ok, deixa eu só Passar essa parte aqui Ele vai ensinar a gente Fazer uma magia de mobilização Um plano correto Legal Legal Vamos ver O jogo eu tô gostando O jogo vai ser bem da hora Esse jogo aí Agora a pessoa tá falando Que fica mais difícil Mais pra frente Eu tô curtindo O jogo vai ser o primeiro O jogo Vamos dizer assim Souls-like Barra RPG Que eu vou estar zerando O jogo vai ser o primeiro Ah, pelo menos Tinha Que eu adiciono Deixem-lhe uma lele Com sua nova Inferno Ó Aqui a mobilização Olha Imobilizou, viu? Aí a gente pode Atacar à vontade É verdade Tem que esperar Recarregar Tô gostando, gente. Tô gostando dessas magias. Dá pra derrotar ele de boa. Meu primeiro, assim, de prima. Tem mais um tutorial, se a gente parar pra pensar. Dá pra derrotar de boa ele, ó. Vai, caiu já. Ah, tem up-date de level, ó. Level 3. Uma... Sumiu, né? Não vai descer dele, nem dá. Ah, precisa ser travado. Talvez o momento tá nem antes, a gente ver a habilidade que ele vai necessitar. Tá, ok. A gente vê essa questão. Bom, voltando pro nosso tema, né? Que o tema que a gente vai fazer é só uma game play mesmo. É mostrar o desempenho do... Do... Do jogo. Como tá se comportando. Então a gente vai partir agora, depois disso aqui tudo. Eu gostei desse modo. Vou tentar jogar nesse modo... Não vou ter que mexer alguma coisinha. Porque 54 FPS, eu não sei que ative o Frame Generation. Vamos só ativar por último, que a gente encerra o 4K e partilhar pra usar as duas resoluções. Ativar o Frame Generation. Vamos lá. O Frame Generation vamos pra 70. De repente posso deixar assim. Posso jogar o game assim. Vou tentar uma luta aqui pra gente também. Ó, a gente fica sempre assim de 60. Entrar um V5 em 60. Acho que dá pra jogar assim de boa. Só comparando pra vocês o preset, ó. Preset no alto. Ray Trace off. Não vai nem testar com Ray Trace nesse vídeo. Porque não faz sentido. Já vi uma dificuldade que a placa sofre sem Ray Trace, mas não com Ray Trace. o DLSS no modo 65, que é o modo qualidade. E as gerações de quadros ativos. Então, vamos lá. Eu inseri o modo do 4K que mais foi atrativo ao meu ouvir. Ok, gente? Vamos lá. Agora vamos trocar de... Vamos trocar de resolução. Dessa vez vou colocar em 1440p. Pra gente ver como a nossa placa vai se comportar. Ó. 1440p. Só que tá todos os recursos habilitados ainda, né? Tem que ser 1440p nativo. Então, ó. DLSS chegou a 100%. Não vou nem mexer. Tá 101%. Mas a geração de quadro tá ativo. Vou tirar a geração de quadro. Mantenho aqui no alto. Depois a gente volta no luto se for necessário. Ó. No alto. Com 1440p, vamos dizer, nativo. Ó. Tem que tá melhor que a ferramenta de benchmark. Também a ferramenta de benchmark abrange uma parte maior do jogo. Lá no começo do jogo, realmente, aquela luta aí com aquele... Três olhos ali. Realmente foi complicada. Aquela luta ali. A gente ficou com... Trinta FPS ao momento do combate. Acabei de fazer pra vocês. Porque eu queria ver esse prólogo ali, né? Até porque é um prólogo que tem bastante... Diálogo. Então, assim. Eu optei por fazer uma parte mais limpa do jogo. Pra gente poder explorar mais, né? Vou mostrar pra vocês como tá se comportando. Mas lá era mais pesado que aqui. Então tem essa observação. Por essa parte aqui do jogo. Tarei até de boa jogar sim. 1440p corrigindo. No alto. Sem retracing. Sempre M-Generation. Tarei assim. Sem DLSS também. Então... Vamos usar 1440p nativo. Bem tranquilo. Mas pode ser em alguns momentos que a gente cai pra baixo de 30. Aí, gente. Pra gente dar uma melhorada aqui nesse 1440p. Eu faria isso aqui, ó. Sinceramente. Eu iria colocar... Pra ficar mais seguro, vamos dizer assim. De não ter surpresas durante... Alguma luta. Eu tacaria uns 70% por aqui. Ó, 80% tá bom. Vou deixar 80. Tirando 80% aqui. A capeta seria pequena de qualidade, ó. A gente já dá um momentozinho de performance, ó. A gente vai ficar já em 79. 80 FPS. E aí, fica mais seguro pra gente. Então, 1440p, pra mim, fica interessante. Eu gostei do 1440p. Se a gente comparar, mais uma vez, com a luz de escapamento de benchmark, a situação na área é bem mais crítica. Acho que eu vou envenenar. Ó, vamos lá, gente. Vamos observar aqui. Tem independente de colecionar aqui. Lótus de Jade. Legal. Ó, 86 FPS. Ó, tem alguém ali. Vai ter luta aí. Ó, esse é um pouquinho mais difícil. Vamos habilitar ele, ó. Tá pegadão, né? Fizendo um combinho ali. Vai cair. Ih, agora eu tô me dando. Peraí. Pra derrotar ele. Tô meio dão. 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 Então, o 1440p, a gente pode até testar pra galera mais entusiasta que quer um FPS a mais, o frame gerente. Mas eu quero testar com vocês o pre-set no Ultra, pra gente ver com o fio. Ó. Nesse modo, deixa eu só beber um pouquinho do... da água curadora. Pra não ficar vermelho aqui. A gente consegue bater quase 100 FPS, no momento é quase 100. Então, o 1440p a gente consegue rodar bem de volta. Então, um pre-set bem legal pra essa placa. Até cumpre, né? Porque essa placa, o foco dela é o 1440p mesmo. O 4K a gente já tá pedindo um pouquinho de mais. Então, a gente vê que pra proposta da placa, a gente consegue rodar o jogo de burro. Ah, o uso do processor tá alto. Também esqueci de falar sobre isso. Que eu tô gravando com o peso em cima dele. Que eu não quero forçar a placa de vídeo. Pra gente tentar distrair o máximo de desempenho possível da placa de vídeo. O que que temos aqui? Polição. Não sei pra que serve isso. Vamos descobrir depois no jogo aí. Aqui tem a questão das roupas, do traje dele. Ah, desenvolvimento aí pra ocupar alguma coisa. Legal. Diário e tal. Vamos ver questões de gráficos e vamos colocar aqui no Ultra com geração de quadros ativa, com tudo ativo. Vamos ver como vai ficar, ó. Fica um modo interessante pra se jogar, ó. E aí a gente consegue já tudo no Ultra com 84FPS. A gente pede 15FPS do alto com Ultra. Vamos ver se vai levar nesse cenário aqui. Vou dar uma avançada aqui um pouco maior. Acabou agora pra baixo 70, mais 80 reais. Bem tranquilo. Agora vamos testar sem a geração de quadros. Só quando ele é 60%, será que a gente conseguiu dar de boa ouro? Não. A gente vai ficar assim uma boa parte de cima de 60, mas até o momento vamos cair pra bem abaixo disso. Então, por ser um jogo que a gente sabe que vai exigir do nosso Radar, eu falo, não acho que... Sabe que ele for cansado. Vamos ver pra brincar aqui, peraí. Falei de novo pra vocês verem. Eu não consigo mais fazer, acho que eu não consigo. Legal. Pra isso, a gente vai precisar ir pra jogar no Ultra com o dedo do frame de enereço, ou jogar dessa forma, beirando os 60. Aí pega o interesse de cada um. Se eu tô perdidinho aqui. Gente, vamos por última resolução Full HD, tá? Tentei mais muito que mostrar. Como foi o Ray Tracing, eu não vou trazer pra vocês, até porque eu vou ter que reiniciar aqui o jogo, eu acredito, viu? Ó, tem que reiniciar. Eu não vou trazer pra vocês o Ray Tracing nesse vídeo. Se quiser eu faço um vídeo exclusivo de Ray Tracing, mas eu acho que a galera não vai se importar muito com isso, porque o Ray Tracing, ele... Melhor o jogo, claro, fica mais bonito, mas o preço é muito alto a pagar. Então, se não, acho que não compensa tantas... Vamos botar aqui em Full HD. Se vocês quiserem, pede nos comentários, que eu vou fazer um vídeo separado pra Ray Tracing. Teste o 4K no Ray Tracing, Full HD no Ray Tracing, e... 1.400 graças no Ray Tracing. Ó, tá Full HD. Vamos deixar tudo 100% e o preset no Ultra. Vamos ter que ativo o Ultra Full HD. Ó. A gente fica beirando 60FPS. Então, assim, em nenhuma das resoluções a gente consegue 60FPS o tempo todo. Com uma resolução nativa. Sem precisar usar outro recurso. Deixa eu ter uma salva um pouquinho aqui nesse momento. Mas a gente sabe que isso aqui é temporário. Uma hora vai acabar caindo. Tendo muito o que fazer. Fiquei realmente perdido, meu. Pô, me achei. Vamos ver. Ó, os de 1.55 ali, né? Acho que eu achei que tem uns guardas, vamos dizer assim. Eita. Rapidinho. Ok, tem esse vaso aqui. Você vai quebrar? Quem jogou agora, atual, realmente não vai deixar... Não vai deixar quebrar esses vasos aqui, não. Realmente. Desses bagulho de evolução que eu não sei pra que serve. Depois a gente vai acabar sabendo. O que que é isso aqui? Ah, meditar. Será que é o Davi? Ah, deve restaurar a nossa vida. Legal. Faz meditaçãozinha. Vou aproveitar... Vou dar uma pulada agora. Vamos testar logo o Full HD, ó. Deu um pouco de país. Deu 4 agora. Ainda deu... A restaurante a nossa vida completamente. Legal essa parte de meditação. Ó, configurações. Vamos lá. A exibição continua em Full HD. A gente vai fazer... Pra meditaçãozinha. Acho que não. Eu posso fazer uma escala de 80% aqui também, pra gente ver como fica. Ó. Acho que isso a gente já consegue manter acima de 60 do tempo todo. E eu fecharia dessa forma. Se esse monitorzinho Full HD... Jogaria assim. Ó. Um modo mais raro acho que até teve 50 FPS. A gente agora consegue manter de boa acima de 70. Então ficaria desse modo aqui. Não mexeria em mais nada. Ah. Mas se... Se eu ativar o Frame Generator. Aqui deve ter alguma coisa. Eu tenho que me acostumar com a ambientação dos Souls-like. Ainda. Ó. A gente pode mexer aqui. Ativar o Frame Generator. Não vou abaixar nem pro alto nesse teste aqui. Porque a gente já viu que a gente já conseguiu atingir bem de boa. O Frame Generator que a galera quer ativar pra testar no Full HD. A gente consegue manter a 108 FPS assim. Então... O que seria bom eu não sacrificar pro alto? No alto a gente conseguiria os 120. Mas aí... Não sei lá. Só se vocês vão 4x4. Aí mais uma. Esse deu uma coisa legal aqui. Ah. Pra armazenar coisa. A gente vai comprar alguns itens. Que a gente pode comprar. Hum... É... Material, vamos dizer assim. Eu acho que eu vou comprar um. Comprei. Ei! Espera! Não é mesmo que eles te pararam. Não é mesmo que eles te pararam. Não é assim. Vamos fazer uma vez. Deixa eu transformar em uma cicada. Ah... A habilidade de transformação. Legal. Tá querendo isso mesmo. É legal gente. Olha. A experiência que eu vou atender nesse começo do jogo até aqui agora. Eu acho que é um jogo que vale a pena vocês estarem jogando. Talvez dê pra esperar alguma promoção que vai ter. Provavelmente vai... Como o lançamento agora tá mais caro. Mas aí deve ter alguma promoção de repente até o final do ano desse jogo. Eu acho que vale a pena vocês estarem jogando. Aqui tem a questão de trocar pra mim mesmo. Vou trocar pra enfrentar esse. Será que vai enfrentar? Ó... Eu posso passar com... Ele for uma cigarra, né? Com uma cigarra tranquilamente. Mas... Eu quero voltar. Já que deixa? Ele pega todo mundo aqui, ó. Aí vocês aí vem pro pau. Vamo lá. Não cai dentro. 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 É... O new Sun que eu me refiro é o new Sun do Demon Slay. Não sei se vocês chegarem a assistir. Quem chegou a assistir vai entender o... 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 O King Chief. Vamo lá... Vamo lá. Vamo lá. Agora o bagulho ficou bom Agora vai ficar doido o negócio Nossa, que legal Olha Nossa Nossa, um ataque do cara que amou com a minha vida A bala ficou de vez Morri Morri A parte começa a ficar mais difícil O que acontece quando eu morro aí? Começo no meu lugar Vai para o outro mundo que nem acontece sem seus likes O que acontece? Ah, voltei, voltei naquele lugar Até que não está tão ruim assim não Até que não está tão ruim Para oferecer licença aqui Eu acho que nem para aprender esse cara agora não Para o desenvolvimento Ó, definir mais Residência de faíscas O que a gente pode fazer de faíscas? Ah, pode usar outras coisas Vamos fazer isso no vídeo para não ficar muito longo Depois na final eu faço Bom, finalizando aqui como vocês puderam ver A gente conseguiu Deixa eu falar de novo para eu conseguir a habilidade A gente conseguiu Uma taxa de quadro E razoável em todas as resoluções Até mesmo o 4K Mas sacrificando algumas coisas Utilizando determinados presets 1440p Basicamente a mesma coisa Full HD a gente já consegue próximo a 60% Sem sacrificar nada Vamos dizer assim Então a gente vê que a placa acaba Deu um desempenho Vamos dizer Baixo do 4K Mas dá para a gente se divertir Mediano para o 1440p E bom para o Full HD Neste jogo Porque realmente Essa é o Rio Engine 5 É bem pesado Vocês puderam ver Que o Hellblade Teve dificuldade De várias placas fortes também E outros jogos Que utiliza essa engine Vai ter dificuldades Até Basicamente Vai ser mais aprimorada E mais polida Então tem muita coisa Para ser melhorada nela Então É uma engine que dá um gráfico Da hora Melhora bastante o jogo A gente tem uma experiência Melhora no jogo Mas Realmente Precisa de muitos recursos De placas de vídeo Você que processou Nem tem tantas dificuldades Para rodar Visto que eu estou Gravando com ele Mas Para questão de Placa de vídeo Exige Demais Beleza gente? Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se curtiu Deixa o like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Valeu Fui E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.